Estou, estou, Alessandro? Estou, Nuno. Já vamos para 33 km de estrada. Com uma autonomia estimada de 438 km. Incrível. Vamos até à estação de serviço da Rata, onde podemos carregar. Ok. Obrigado a ter já. Selecionamos 3 carros até 50 mil euros e com autonomia para viajar de 300 a 400 km. O Nissan Leaf é um campeão de vendas e propõe mais autonomia com a versão E+. O Hyundai Kawaii Electric e o Kia e Niro são mais recentes em Portugal. Partimos de Lisboa até à refinaria de sinos com paragens em Grândola e na Praia de São Torpes para avaliar o estado da bateria. E queríamos muito voltar a casa no mesmo dia. O objetivo desta viagem relâmpago é descobrir qual vence na autonomia e perceber se já não há razões para temer o pior, ou seja, ficar parado no caminho. Iniciámos a viagem com mais de 97% de bateria. Para sinos, rodámos todos a 90 km por hora, emparelhámos o telemóvel para comunicar durante a viagem e escolhemos o modo mais eficiente. Após 80 km de condução, os companheiros de estrada partilham como se estão a portar os carros. Estamos todos a 90 km por hora? 90 km por hora? Certo, vamos a 90 km. Já vamos com 33 km de estrada. Como é que estamos de bateria? De porcentagem de bateria? Estamos com 93%, uma autonomia estimada de 438 km. Eu estou precisamente também com 93%, mas aqui ele indica-me 385. Incrível. Estou. António, vamos fazer o ponto de situação. Com que bateria que estás? Qual é a autonomia? 90%. 90%? 348 km. 348, está bem. Eu estou com 92%, 434 km. Durante a viagem partilhámos algumas impressões e comprovámos os dados que tínhamos do laboratório. A Nissan renovou a sua principal aposta e juntou-lhe um E-Mais ao nome. O Leaf traz uma bateria melhorada de 62 kW. É alimentado por um motor elétrico com uma potência máxima equivalente de 217 cv. O Nissan Leaf destaca-se pelo bom desempenho e pelo equipamento de segurança. Pena que o consumo seja um pouco mais elevado do que os rivais. Com as baterias totalmente carregadas, medimos uma autonomia média real de 300 km. No trânsito da cidade, tem pilhas para sobreviver a 400 km. Bem equipado e confortável, é um bom automóvel elétrico. O Hyundai Kauai ganhou uma nova vida com a versão elétrica. A única diferença à vista é na grelha frontal, a pequena porta para o carregar. As nossas medições em laboratório revelam que este elétrico já tem uma autonomia respeitável de 380 km. Só em viagens de cidade pode durar mais de 500 km. O Kia e Niro é o carro mais recente. Testamos a versão com a bateria mais capaz e potente. É um elétrico espaçoso, fácil de manobrar e o mais prático. Com a bateria totalmente carregada, em laboratório medimos uma autonomia real de 395 km. Nas estradas da cidade e sem excessos de velocidade, consegue sobreviver a mais de 500 km de viagens. Nesta prova da verdade, planeámos uma paragem obrigatória em Grândula. Para fazer um ponto de situação, estamos sensivelmente a 30 km de Grândula. E temos o António Soto a bordo do Nissan Leaf com 74% da bateria disponível. O Alexandre Marvão à nossa frente conta com 83% no Kia e Niro. E nós seguimos aqui no nosso Hyundai Kawai eléctrico com 82%. Depois do almoço de trabalho em Grândula, seguimos rumo à refinaria de Sines sem qualquer carregamento. Aproveitámos para avaliar o melhor e o pior de cada carro neste choque de eletrões. E toca a regressar a Lisboa. Vamos finalmente voltar para Lisboa. Trocámos de condutores, de maneira a garantir que todos nós experimentássemos todos os três carros. E gostava de fazer o ponto de situação contigo. Tu agora conduzes o Nissan Leaf. Como é que estamos de pilhas? 45% de bateria e 195 km de autonomia estimada. Não será suficiente para chegar a Lisboa. O Nissan Leaf foi o único que precisou de uma carga rápida para voltar à estrada com energia para chegar a Lisboa. Não podíamos arriscar. Faltavam 85 km até casa e as pilhas só duravam mais 53 km. Na área de serviço de Alcácer do Sal, paragem para um supercarregamento de 15 minutos. Já os quase-irmãos Iniro e Kawai ainda gozavam de 45% da bateria e 200 km de autonomia. A guerra dos carros elétricos está ao rubro. O Kia e o Hyundai poderiam ser irmãos. A potência, a capacidade da bateria, os comandos e o menu de informação são quase iguais. O Kia Iniro é o grande vencedor deste combate. As provas de laboratório, os 2.000 km em pista e esta viagem ajudaram a desempatar. Adeus à gasolina Bye Bye Diesel. Basta adaptar o estilo de condução, ter um ponto de carregamento por perto e planear as viagens com mais cuidado.